E aí, amigos! Aqui é o famoso... Deixa aqui de like, sensacional! E aí, amigos! Aqui é o Falugodenoce, trazendo mais vídeo para vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Sexta-feira 13. Se você é aquele amigo do canal, não esqueça de, ó, vem cá comigo, deixar aquele like sensacional, beleza? E, meus amigos, estamos aqui na residência do Tommy Jarvis, aquele mapa que é difícil. E temos um Jason Parte 8 querendo nos matar. Então, meu, vai ser difícil, mas não é impossível. Não quer dizer que não vamos conseguir? Não sei, talvez, quem sabe. Mas vamos tentar, galera! Vou tentar dar o foco máximo na minha visão aqui para não deixar passar nada despercebido, porque eu estou deixando muitas coisas passarem por mim, né? Então, vou ficar muito atento, ainda mais por esse mapa, que tem bastante detalhe nas casas. É bom ficar atento mesmo. Vou pegar um spray aqui. E, como vocês podem ver, eu estou aqui com a famosa Raposa, a Fox, uma personagem até que interessante. Eu gosto de jogar com ela, mas não é a minha preferida. Eu não tenho um personagem preferido, assim, aquele, nossa, que personagem. Eu jogo com aquele que eu acho que vai se adaptar melhor porque eu vou fazer, sabe? Então, tudo depende do meu objetivo. Cada personagem acaba aí suprindo minhas necessidades. Mas depende de qual. Deixa eu ver se essa casa tem alguma coisa. Porque eu não decorei. Deixa eu ver, eu estou aqui, ó. Esse cara provavelmente explorou essa casa já. Se ele não há... Ou não, né? Porque talvez tenha alguma coisa ali. Deixa eu ver. Ah, não, o barco está do outro lado. Está explicado. Deixa eu colocar uma trap aqui para fazer aquele XP. Aqui, assim, ó. Boa, garoto. Boa, garoto. Vamos que vamos. E, meus amigos, eu vou pedir para vocês deixarem aquele gostei para dar aquela força. Por quê? Porque o YouTube está meio estranho com o canal de games, sabe? Ele está meio estranho. O canal de games são legais. Eu não sei. O YouTube está muito estranho com o canal de games, assim. Parece que eles não querem canal de games. Ou querem. Mas dá a entender que não querem, sabe? Está estranho o feedback. Então, o apoio de vocês é essencial para ajudar os canais, entendeu? Se o cara pede aquela ajuda, é porque ajuda bastante. Então, se vocês puderem ajudar, é só isso. Só dá um. Não vai custar nada. É de graça. É dois segundinhos. Só clicou. Então, ajuda bastante. E eu peço de coração mesmo nessa força de vocês, galera. Para ajudar. Eu sei que o jogo não está tendo atualizações atualmente. Mas, até o final do ano, tem muitas atualizações para chegar ainda, galera. Então, tem muita coisa ainda. É o que prometeram naquela linha de atualizações, né? Que é uma estrada, assim, ó. É uma estrada onde mostra várias atualizações. Então, se eles prometeram, é porque até o final do ano vai ter muita atualização ainda. Então, temos que aguardar, né? Fazer o quê? Eu não achei um canivete até agora, hein? Não achei um canivete, mano. E essa personagem aqui é boa para achar essas coisas. Poxa, eu queria muito ir ali para ver se o cara realmente explorou ou não, né? Porque eu fico nessa. Mas, provavelmente, deve ter explorado, né? É possível que ele deixou uma casa escapar, assim, e não explorou. Tá. Essa casa aqui, como você pode perceber, exploraram ela. Mas, eu não sei se deixaram despercebido, né? Quem sabe, não deixou aí passar. Ó, pegaram alguma coisa do chão ali, galera. E tem um cara ali andando, tal. Ó lá, ó. Deixa eu abrir isso daqui. O que será que ele... Ele tá segurando, acho que um sinalizador. Ah, isso mesmo. A Vanessa. Tá. Talvez, no porão da casa do pão, o Tommy tem alguma coisa também. Mas, ó, exploraram. Acredito eu. Deixa eu ver. Facão. Tem que olhar com bastante atenção. Porque, ó como que é escuro aqui embaixo, ó. Aqui temos o facão, tá. Beleza. Vamos subindo. Exploraram tudo aqui já. Mas, não é possível que não acharam nada. Talvez naquela casa. Essa casa aqui, ó. Talvez tenha alguma coisa, né. Podia ter como marcar, né. Tipo, colocar, sabe aquele... Aquelas taxinhas? Colocar ali pra marcar no mapa. Pra você não ter que ficar abrindo o mapa toda vez, né. Seria bem legal. Seria bem legal. Vou atravessar nadando. Vou arriscar, galera. Não é uma boa coisa se fazer. Até porque temos aí o Jason Parte 8. Que ele é rápido na água. Então, pra me matar aqui seria rápido. Esse Jason não matou ninguém até agora. Eu não sei onde esse Jason está. Exploraram essa casa aqui. Mano, o que que tá acontecendo? Cadê as coisas? Ó, temos uma Trap Zona aqui. Deixa eu fechar aqui. Vou colocar ela, né. Eu gosto de fazer XP. Deixa eu abrir aqui. Essa Trap. Sensacional. Beleza. Deixa eu... Cadê minha arma aqui? Facão. Arma ali. Gaveta. Deve ser mapa ou... É, mapa. Eu ia falar rádio. Tá, deixa eu abrir aqui, então. Ligaram para o Tommy. Vocês não estão achando muito suspeito esse episódio? Vocês não acham que tá muito tranquilo? O Jason não tá matando ninguém? Até agora não escutei ninguém gritando também. Não achei uma peça. Não achei nenhuma peça de nada. E se nós nadarmos até ali... Vamos chegar até o carro. Que eu acho que aquela região ali não foi explorada. Vamos nadando rapidamente. Eu tô bem ousado, né. Nadando assim, né. Bem ousado. Vamos lá. É porque eu tô me sentindo confiante. Eu tô sentindo que o Jason... Mas olha só o tanto de som que faz, galera. Reparem no radar ali, ó. Ele não faz um somzinho. Ele faz uma explosão nuclear ali. Caramba, mano. Agora precisamos descansar. Aproveitar que ela não tá com medo. Ó, a pessoa dropou a chave. Talvez esteja colocando alguma coisa no carro. Tipo, bateria, alguma coisa. Porque ela tá bem parada ali, né. E eu acho que essa casa não foi... Ah, foi. Eu ia falar que não foi explorada. Ó, colocou a gasolina. Se ela colocou a gasolina, talvez a bateria esteja aqui também. Porque, meu, eu não achei nada, galera. Nádegas. Nádegas mesmo. Uh, olha o fusível! Olha o fusível! Tá vendo só? Tá vendo só, mano? Tem que tomar muito cuidado com... Ó, aqui tem ferramenta, tá. Tem que tomar muito cuidado pra você não passar... Opa, vamos ligar pra polícia então, né. Vamos ligar pra polícia. E eu acho que não tem trap aqui. Eu tenho. Nossa, galera. O que aconteceu com esse Jason, mano? O que aconteceu com esse Jason? Isso é muito estranho. Eu acho que vai dar pra ligar pra polícia e depois fugir com o carro ainda, hein. Vamos lá. Dizem o que é o My Friends. Vamos ver. O que que ela vai falar. Ok. Jason. It's back. Jason is back. It's Jason. It's back. Nice. Tá. Tá faltando a bateria. No. Aí a pessoa vem... Ué. 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 Parece que o Jason desistiu, não é mesmo? Parece que ele não aguentou essa delícia. Que triste, não é mesmo? Até porque tava sendo uma partida bem bonita, mas eu tava suspeitando que esse Jason tava muito quieto, não tava aparecendo, ia acontecer alguma coisa. Então, vamos pra próxima partida, meus amigos. Bora lá. É, meus amigos. Estamos de volta, então, aqui na mais badalada das regiões de Hig's Haves. E já demos spawn aqui nas casas acima daquele hotel ali, né? Hotel, hostel, sei lá que é aquilo ali, mano. Só sei que aqui estamos aqui em perigo. Vamos abrir aqui essa trap. E eu tô com saudade de ter atualização de personagens novos, sabe? Ou de Jason novo, ou de mapa novo. Eu só quero atualização, entendeu? Eu só quero atualização pra ficar alegre e feliz. E já achamos carnivete, já achamos berimbinha. Faltou só um kit médico pra completar o tribo ternura. Mas parece que estamos achando tudo aqui nessa casa, né? Vamos ver. Uh, quase, galera. Quase, mano. Minha felicidade tá alta aqui porque essa partida aqui está sendo bem mais satisfatória em relação a encontrar itens, né? A casa do Jarvis eu não sei, galera. Mas eu acho que a dificuldade dela é grande. Eu não sei. Acho que eles fizeram aquele mapa pra ter mais dificuldade em sobreviver, sabe? Não, aqui não vai ter spray, até porque isso daqui é um é uma cozinha, né? Um armazém de alimentos e ter um spray ali seria bem estranho. Mas vamos ver se nós encontramos por aqui mais alguma coisa, né? Tem muita gaveta aqui. Mapa. Eu precisava de mapa apesar que eu conheço esse mapa aqui porque esse daqui, galera é um Heinz Haves normal, entendeu? Heinz Haves. Traga essa porta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A pistolinha, a sinalizadora tá ótimo. Não tem mais nada, né? Então tá, galera. Deixa eu ver, ó. Tem um carro aqui e tem outro carro aqui. Não, então esse não é o normal. Esse daqui é o reduzido. Ora, bolas. Parece que eu caí na maracutaia do host o cara que mudou o mapa. Até porque eu pensei que era o normal. Mas tudo bem, galera. Vamos correndo, então. Gastar um pouco de energia aí pra malhar essas pernas. Eu não sei se são as pernas finas que ela tem, né? Ela tem umas perninhas finas. Ele explorou aqui. Mas é claro. Provavelmente ele deve ter encontrado alguma coisa aqui. Alguma peça que ele queria, entendeu? Porque ele tá correndo diretamente pro carro ou não? Ligaram pro Tommy e mais um Jason desaparecido, galera. O que está acontecendo? Os Jasons estão entrando na extinção? O que é isso? Ah, não. Apareceu, ó. Tô brincando, Jason. Pode ir embora. Não precisa vir pra cá, não. Bem, se eu for nessa direção eu vou ter que enfrentar o Jason, mano. Ah, olha só se não temos aqui armando o Michael Myers levando a bateria. E ele vem que vem todo pimposo, ó. Todo pimposo. Todo saliente. Louco pra utilizar aquele machadão. Ok, vai lá. Vai lá, Myers. Vai lá, Myers. Arruma. Eu atraso o Jason. Opa! Desculpa, amigão. Só que a Myers não é boa pra consertar carro. Ela não é boa. então não vai ter como. Opa, amigão. Obrigado, obrigado. Obrigado. Oh, olha só. Vai zoar. Não podia ser só uma coisa. Oh, mas meu Deus do céu. Ele falou que tem um fusível. Tá. Esse diesel tá violento, mano. Esse diesel tá violento, mano. Cadê ele? Ele tá dentro da casa ali, eu acho, né? Olha lá. Dentro da casa ali, ó. Vai, vai. Tá, ele tá voltando. Ele tá voltando. Desistiu que ele quebra a porta. Voltou, pra quebrar a porta. Quebrou a janela. Cadê? Agora ele tá ali, ó. Beleza. Eu não lembro se ela tem sorte, essa personagem. Cadê? Será que diesel kill my friends? Liguei pra polícia. Liguei pra polícia. Ué. Ai, como você é burro. Será que dá pra arrumar? Ai, meu Deus. Isso assusta, não. Holy shit. Is there a dead body? Aí eu erro, né, mano? Aí eu erro. Mas vamos lá. Vamos lá, porque deu, ó. Deu pra colocar. Oh my God. Diesel kill my friends. Eu acho que dá, hein? Vamos ver. Esquerda. Direita. E esquerda. Carro consertado. Piro maníaco. Ligando o carro. Ok. Dando ré. Go, 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 go. Corro consertado. Corro consertado. Corro consertado. Enter the car. É, quando o cara começa a demorar muito, a gente tem que deixar ele pra trás. Porque esses caras... Go, the car. Opa. 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 Acho que você ficou meio que... Debrado, né, Jason? Não foi dessa vez que você conseguiu tentar me pegar. Andando na estrada fora, pela montanha. Tem um Jason que vai bater. Passenger rear. Demora pra entrar no carro. Meu Deus do céu, véi. Meu Deus do céu, véi. Vamos lá. Enter, 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 enter. Oi. Beleza. Vambora. Mas, mano. Eu nunca vou conseguir entender... Como as pessoas conseguem demorar tanto pra entrar no carro. É meio estranho, mano. Oló. Oló. Ele vai me pegar? Não consegue passar, né? Não consegue, né, mesmo? Oxe, o carro tá bugado. O carro tá bugado. Ele não consegue. Ele não consegue passar, mano. O Jason se lascou, véi. Vai, amigo. Tira do Jason aí. Faz uma pra nós aí. Faz uma pra nós aí, ó. Olha o Dibri. Olha o Dibri. Acho que esse Jason nunca foi tão Dibrado na vida dele, mano. Esse Jason foi... Ele cansou de ser Dibrado, mano. Nossa Senhora. Mas só aquela explosão do carro ali foi legal. Curti. Perfeito, galera. Perfeito. Todos nós escapamos. Sobrevivemos. Ficou faltando aquele cara lá fora, né? Ficou faltando aquele carinha lá fora, lá. Eu lembro que uma pessoa falou que tinha achado o fusível. Mas não sei o que aconteceu. Beleza, meus amigos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você é aquele amigo do canal, deixa aquele like sensacional pra dar aquela força. Conto com o apoio de vocês. Até o próximo. Um abraço e tchau.